Exemplo claro, né, existe uma substância, já deve ter falado, adrenocrome. Não. Não? Adrenocrome que eu ia falar? Não, o que que é? É uma substância, inclusive tem estudos científicos a respeito, né, que faz com que você retarde o seu envelhecimento. Você retarde o envelhecimento. Então você pega às vezes alguém com uma idade muito avançada e a pessoa tá interassa. Você vê o Tom Cruise, tá interassa, por exemplo. É verdade o Tom Cruise. É, você vê a share. Tem quase 60, ou 60 já, se não me engano. Será? É, você vê a share, tá aí, né, e o adrenocrome você consegue, embora seja utilizado dentro da Irmandade, na Depweb, né, nos bastidores ali, tem gente que vende isso, né, a ampoula de adrenocrome. Só que o que que eles fazem? Eles colocam, a teoria diz o seguinte, tá? Teoria. Diz o seguinte, que eles pegam crianças, por isso que o número de crianças desaparecidas é bastante elevado, né, e coloca essas crianças com muito medo, pavor. Como os aztecas faziam. Os aztecas também matavam crianças e mulheres. E quanto mais medo eles tinham, quanto mais eles choravam de medo da morte, maior irrigava a terra, então reclamava por chuva. Então eles tinham essa ideia na época dos aztecas. Então no adrenocrome, quando você tá liberando muita adrenalina no seu corpo e você morre de maneira violenta, com medo, com muita adrenalina, você libera essa substância no sangue que é o adrenocrome. É adrenalina no seu sangue, né, então, sei lá, uma pessoa de 80 quilos vai produzir umas três ampulinhas de adrenocrome. É raro, né, e a pessoa que injetar, ela consegue ter longevidade maior. Então, você vê muita gente aí, jovem, né, que muitas vezes tem ligação lá. Não é só tratamento de beleza, não. Então, o de criança seria um poder muito maior do que o de velha. Sim, sim, o de criança maior. Além de ser mais jovem, né, sangue mais novo, né, então também tem isso. Então é o que a teoria preconiza. E nessas seitas tem sacrifício de criança ou é lenda isso daí? Existem seitas que fazem. É? Tem seitas que fazem, sim. Sacrifícios humanos, né, isso desde a época dos aztecas fazem, né? Na antiguidade, sim, mas... É, mas nos dias de hoje também. Né, muitas das pessoas que são desaparecidas, né, elas simplesmente não... Não é que elas sumiram, né? Às vezes foram usadas em algum ritual. E se você viu alguma coisa desse tipo? Pois é, no dia que eu fui liberto, Um dia que o Felipe... Ah, só para contar uma coisa. E nunca vai achar o corpo. É, por quê? Nunca vai achar. É cremado. Antes, eles alugavam crematórios. Agora eles têm os próprios. Eles mesmos têm os próprios crematórios. Usam sangue, matam e depois... Mata. Crema, pó, acabou. Sem corpo, sem crime. Desapareceu. Né, e eu ia fazer parte de um ritual desse, né, na véspera de eu me converter. Então, eu me converti. No dia seguinte, eu teria que fazer um ritual desse com uma menina de 9 anos de idade. Eu vi a menina, né, conversei com ela. Ela estava já num preparo, um tipo de uma dieta específica. E os pais deram essa menina para o diabo. Você vê só onde vai a loucura humana, né? Caramba. Eles ofereceram a própria filha ao diabo em troca de poder, de dinheiro, né, de juventude, de coisas efêmeras, né? E a menina com 9 anos de idade. Então, eu conversei com ela, eu vi, né, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Então, eles quiseram que eu fosse no outro dia, eu fugi, né, me pressionaram, tudo mais, e eu não soube mais daquela menina. E aquilo aí me perturbou uns 15 anos. Eu fiquei pensando, né, poxa, o que aconteceu com aquela menina? O que aconteceu com aquela menina, né? Perguntava para Deus, né, porque, poxa vida, eu vi, olhei os olhos, né, será possível, né? Mas na cabeça dela, ela estava concordando com os pais. Ela não sabia. Não sabia? Não, não sabia. Ah, caramba. Não sabia. Né? Então, é, surpresa, dão sedam tudo, né, um pouco, semi-sedada, né, porque tem que produzir o adrenocrônico. Ah, é. Então, eu pensei muito, né, o que tinha acontecido com ela. Aí, passou muito, passou anos. Até um dia, eu vi uma matéria na revista Veja, né, vi uma foto, né, que saiu, houve um evento especial no Brasil, e eu vi uma moça que parecia ela, parecia ter os traços, né, aí depois eu fui ver melhor no computador, aumentei o tamanho, né, e fui pesquisar, pesquisar o nome, né, a idade, era o mesmo nome e a idade era compatível. Né, então, por alguma razão, Deus poupou aquela vida, né, e se poupou, tem um propósito. Então, tá, tá nas mãos de Deus, Deus, ele é soberano nessas coisas. Então, eu acredito que nesse juízo de Deus também, essas pessoas que estão tripudiando a Deus, vão pagar. Cara, e deve ser muito caro o preço de quem faz uma coisa dessa. Com toda certeza. Caramba, você matar uma criança, matar uma pessoa pra conseguir alguma coisa. É o que você falou, e é o que você falou, às vezes são coisas, quer dizer, sempre são coisas pequenas, mas às vezes são ridiculamente pequenas, né. Ridiculamente pequenas. Como você, por exemplo, queria tirar a vida de uma pessoa simplesmente por não querer encontrar com ela, não é. É uma coisa pequena. Você estava querendo ser rico ou ser... Não, 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 era uma... Medir poder. É. Vou mostrar que eu tenho mais poder que você. E sabe o que aconteceu com esse pastor? Ah, é, o que aconteceu? Depois, depois eu te mostro também no celular as fotos, eu perdi contato com ele, ele era a minha referência, tipo, o cara que me libertou, o cara que orou por mim. E na hora que eu comecei a sofrer perseguições, né, ameaça, tudo, e é um negócio que deixa você meio neurótico, né, telefona pra tua casa, passa carro perto devagarinho, assim, né, que você vê, parece que você acha que todo mundo tá te olhando, né. Então, não sei até quanto que era paranoia minha ou não, mas a sensação que eu tinha que todo mundo me olhava. E aí, é, eu procurei ele e disse, o pastor sumiu, desapareceu, ele foi mandado embora da igreja que ele trabalhava. E era uma igreja por eminente, e essa igreja eu posso falar o nome que é igreja.